Oi, oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariane Aguiar e hoje eu vim falar mais pra vocês sobre astrocartografia, que é uma técnica dentro da astrologia que você vai unir as suas viagens com o seu mapa astral, com o mapa múndio, né? Então é como se a gente colocasse o seu mapa astral ali no mapa múndio pra saber quais são as melhores energias pra você, quais são os melhores lugares do mundo pra você morar, pra você viver novas experiências, tudo isso vai depender do seu propósito, do seu objetivo de vida. Então, ah, o meu propósito é melhorar a minha vida profissional, então quais são os melhores lugares indicados pra sua carreira profissional? Ou, ai, o meu objetivo de vida é a minha vida amorosa, são os meus relacionamentos e tudo mais. Então, quais são os melhores lugares do mundo pro amor, pras relações? Bom, eu vou começar falando da minha experiência com a astrocartografia, porque, bom, a Califórnia, que eu deixei aqui de fundo propositalmente, porque vamos falar de viagens nesse vídeo. Bom, aos 15 anos de idade eu fui morar na Califórnia, fui fazer lá o High School, eu comecei a fazer esse canal no YouTube por conta disso, eu fazia diário de intercâmbio lá, Então, se vocês quiserem ver meus vídeos antigos, podem acessar aí, que eu não apaguei. Bom, na Califórnia eu tenho um cruzamento de linhas que é Lua e Netuno. O que significa isso, né? Um cruzamento de linhas na astrocartografia, é um nome muito grande, né? Na astrocartografia, tem que dar uma pausa. Vou falar ACG, tá? Então, na ACG, né, eu tenho ali um cruzamento, ou um parâns, a gente chama de parâns os cruzamentos também, de Lua com Netuno. Lua é um luminar, né, no nosso Mal Pastoral, que vai falar sobre mãe, maternidade, afeto, amor, carinho, casa, lar. E Netuno é sonho, é fantasia, é ilusão, é a gente idealizando muito algo ou alguém. E eu sou uma canceriana, então eu sou regida pela Lua, e meu ascendente é Peixes. É um dos regentes de Peixes, além de Júpiter, também é Netuno, na astrologia moderna. Então, eu tava assim, me sentindo em casa. Eu estava num lugar perfeito, num lugar ideal, que é a Califórnia. Estava vivendo os meus maiores sonhos lá, eu estava encantada com tudo, e eu tava lá nesse cruzamento de Lua com o Netuno, que pegou a minha essência, né, o meu eu aqui. Eu até fiz um vídeo... Ai, eu tô com essa mesma roupa no vídeo que eu fiz, já sou cartografia. Só que eu tô falando em inglês sobre a minha experiência na Califórnia e a minha experiência também em Madrid. Eu até lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, eu comecei a chorar no vídeo, e aí eu mostrei pra minha irmã e ela falou, Ai, que ridículo, Maren, você vai chorar no vídeo porque eu tava na Califórnia. Aí eu apaguei o vídeo e fiz um outro, que foi o que eu postei, que eu não tô chorando. Porque eu me emocionei. Quando eu comecei a falar da Califórnia, de Lua, de Netuno, eu tive muita vontade de chorar no vídeo e chorei. Porque Lua são as nossas emoções, né, mexe com as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso campo emocional. Netuno também fala sobre sensibilidade, né, câncer e peixes são dois signos de água super sensíveis. Então, a Califórnia mexeu ali com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus sonhos de infância. Um dos meus propósitos maiores de viajar pra Califórnia, pra Los Angeles, né, eu tava na cidade dos anjos, na cidade dos filmes, Hollywood, essas coisas, eu tava um pouco deslumbrada até eu tinha 15 anos. E um dos meus propósitos era conhecer a Miley. Todo mundo deu risada de mim, riu da minha cara. Ah, porque a coitada quer encontrar a Hannah Montana. Que é uma coisa que eu gosto desde criança. Não me julguem, todo mundo gosta de ter um ídolo, ou não também, mas todo mundo tem um sonho de infância, um sonho de criança. E meu sonho era a Miley, a Hannah Montana, não sei o quê. E agora era a minha chance. Só que todo mundo me achou louca, né? Só que eu tinha todo um plano na minha mente, eu tinha endereços, lugares que ela frequentava. Stalker, gente. Tem o Luan Escorpião, então eu tava assim, eu tenho planos, eu tenho objetivos, e eu não vou lá encontrar ela na rua por acaso. Eu sei onde eu devo ir, nananã. Não deu certo meus planos, mas eu conheci a Miley por um outro jeito. Não foi do jeito que eu imaginava, eu fui até a casa dela, fui expulsa de lá pelo segurança. Falou, olha, a privacidade dela aqui você não pode ficar vindo. Eu falei, desculpa, nunca mais voltei lá. Eu fui lá duas vezes, né? Na segunda eu fui expulsa. E eu ia numa outra casa também, que era uma casa que ela morava, mas a casa tava vazia, a gente tava à venda, mas eu ia muito naquela casa, na experiência de ter alguém, né? Aí quando eu encontrei a casa certa, foi quando eu fui expulsa. E aí eu acabei conhecendo a Miley por um amigo meu, que ele tinha contatos lá com paparazzi, essas coisas. Ele já tinha encontrado a Miley um dia na rua, que ela tava fazendo compras, acho que num restaurante, sei lá. Ele encontrou ela, mas porque ele tinha contatos com paparazzi, já tinha muito fotógrafo lá quando ele foi. E aí ele me falou, né? Ele já sabia que eu sou fã da Miley, ele falou, vamos, vem aqui. Então, lá na Califórnia eu vivi uma experiência mágica. E isso tem tudo a ver com o Netuno, magia, sonho, fantasia. E eu me senti em casa, lua, né? E eu fiquei muito, as minhas emoções foram muito afloradas nessa viagem. É, digamos que foi um primeiro, assim, primeiro não, mas foi um encerramento de ciclo muito forte que eu vivi, assim, um dos mais fortes. Porque quando você muda de país, é uma baita mudança. E é uma morte, né? Eu sempre falo pros meus clientes que as mortes não são só físicas, mas também são simbólicas. Então, é, você terminar um relacionamento é uma morte. Você mudar de país, mudar de casa, mudar de escola, se formar, são pequenas mortes, pequenos finais de ciclo. E eu passei por essa sensação, né? De terminar um ciclo que foi muito forte pra mim, né? De sair do Brasil, não. Porque era assim, ah, eu tô indo, tchau. Não sofri na hora de ir, mas na hora de voltar, que eu já tinha criado uma família lá, tinha criado vínculos fortes. Eu tava muito bem. Aí, na hora de voltar, você deixa a sua vida pra trás, toda a sua vida que você deixou lá. E você sabe que nunca vai ser a mesma coisa. Por mais que eu volte pra Califórnia, eu já não tenho mais 15 anos, eu já não vou ficar na família que eles me hospedaram lá. Até posso ficar com eles, mas eles não têm a responsabilidade que eles tinham comigo ali com 15 anos. Agora eu já sou adulta e sou eu que tenho que me virar. Então, é uma outra fase de vida, é uma outra Mariane. E sobre, gente, eu tô falando mais da minha experiência do que o que é a astrocardiografia de fato. Mas eu já fiz vários vídeos sobre isso, até vídeos mais curtos, porque esse aqui vai ficar longo mesmo. É proposital, sem cortes. Aqui é no erro, no improviso mesmo. Vou falar sobre a minha experiência na Espanha agora, né? Bom, na Espanha, eu fui aprovada numa universidade lá, Então, foi meio de última hora, assim. Não foi uma viagem que eu planejei por muitos anos, né? Porque a Califórnia, primeiro, que é desde criança que eu falava que eu queria conhecer a Mai, não sei o quê. E aí, desde os 11 anos que eu comecei com essa ideia forte, assim, com 11 anos. Porque antes a minha ideia era muito ir pra Londres. Desde criança eu queria ir pra Londres e ir pra Disney. A Califórnia surgiu mais pros 11, 12 anos. E aí eu tava forte nisso. Califórnia, Califórnia. Só que meus pais não iam me deixar viajar sozinha pra Califórnia, com 12 anos. E não dava pra viajar a família inteira. Não tinha dinheiro pra viajar, pai, mãe, irmã, pra todo mundo ir junto. Então, né, esperou um pouco. 15 anos, tinha um programa de intercâmbio adequado pra minha idade, eu fui. Já pra Espanha, eu fui fazer faculdade lá. Então, foi uma outra coisa, uma outra experiência. E lá, eu tenho um cruzamento também, um parãs, que é de Mercúrio com Saturno. Qual foi a minha experiência na Espanha? É...